Graças a Deus, vamos falar agora sobre Jonatas, filho de Saul Irmãos, alguns vão dizer que ele era homossexual, eu até fiz um comentário sobre isso A amizade de Jonatas e Davi, mas aqui eu vou falar apenas de Jonatas, filho de Saul Filho de Saul, um grande guerreiro, um grande homem, ao qual muitos tinham muita afeição por ele Tinha uma admiração por Jonatas, e ele viu em Davi ali um grande homem e protegeu Davi Ele, meus irmãos, Jonatas, é um exemplo de um homem não egoísta Já que ele deveria suceder o pai ao trono, mas ele entendeu que quem deveria ser rei, deveria ser Davi E ele não é um homem egoísta, já que ele aceita Davi, aceita que Davi deveria suceder ao trono Nós vemos aqui Jonatas, por diversas formas, diversas vezes, algumas vezes ele é ajudando Davi Porém um grande guerreiro, até teve uma batalha ali, que quando ele venceu a batalha Ele não sabia, mas o seu pai fez um jejum e ele chega comendo mel ali E aí o pessoal, mas e aí, ele não deve morrer? E aí o pessoal, o povo ali naquele momento, os soldados, são compadecidos com a situação Fala, mas como um grande homem que deu um tão grande livramento para nós Que Deus possa vir a morrer Então nós vemos aqui Jonatas, um grande homem, filho de Saul Amém, irmãos? Que Deus abençoe